E aí pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ativa o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações. Obrigado a todos pelos 518 mil inscritos rumo aos 600 mil inscritos. Deixa nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal RimaSoloHD, rapaziada. E hoje eu vou mostrar para vocês as melhores batalhas do Dudu. A primeira batalha é um clássico e eu gosto muito. Dudu vs Jailook. Então bora lá assistir, rapaziada. Eu sou sensei, eu vou nascer como o rei do flow. Eu vou ter que te lembrar o título que você mesmo se deu. Eu não preciso e eles que vão gritar. E agora que tá tudo bem. Quero ver você mandar uma rima, me ganharia essa batalha que sem copiar alguém. Inutilidade na verdade o talento você não tem. Mas hoje você tá longe da Bahia, eu vou matar você sem bachuado, sua game. Não, não, não me importo com isso. Na verdade mano, isso é comum. Quando eu nasci um rei. Trabalhei e me tornei um. Mostra bem agora como eu faço. Deixa aqui comigo Jailook, tá chegando na levada, eu me partilho seu espaço. Mano, eu tô falando pra caralho. Tá ligado, manda que eu sei. Vou matando esse cara agora, manda. Eu lembro que você até falou que era sensei. Manda você fala que é sensei. Manda que tem dado que você manca. Manda ver esse cara sua boca aqui de A, faz a preta, não se naça, faz a branca. Você trabalha se torna um rei, mas agora eu faço o que eu posso. Mano, o Espírito Santo nunca foi visto hoje em dia, sabe que é tudo louco. Olha o que esse cara fala, mano reparar, fiquem de lia. Pode perguntar lá no meu bairro quanto que teve 200 mil na Bahia. Você estaria me amando bem, se é todo visualização, então espera que eu trouxe também. Sem questão de visualização, mano sabe, eu sou sujeito homem. Espírito Santo desconhecido hoje, tem grito de guerra, sou meu nome. Você estaria me amando bem, se é todo visualização, então espera que eu trouxe também. Mano, isso é mentira, você sabe como é que eu faço, que é bem, bem. Quem conhece até sabe do pinto, tudo, você não pode paguei. Ei, 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 ei. Cara, tá no meu estado, tá falando merda, cê corre perigo. Disse o cara que cê é conhecido como é, comparado tu comigo. Ei, mano agora pode pá, cê pagou a sua passagem, disse que eu não posso, mas agora cê vai pegar. Não paguei a minha passagem, cê sabe, te mato e você fica só. Realmente a gente é comparado, mas sem comparado, não quer dizer que eu sou pior. Tá ligado, mano, então pode pá. Realmente a Atlântica pagou a minha passagem, vim no seu estado aqui pra te matar. Mano, mas você arrumou briga, sempre, calma, mano. E você arrumou briga, J.A. Luke te matando, com a levada camomila. Na verdade, mano, calma aí, cê sabe que agora eu mato você. Não fica gelado, então fica frio, aê. Não vai, não, 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 não. Acabo contigo na construção, cê tenta só que você look, segue, porque cê não pode já que providação. Ei, 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 relaxa que gelado sempre eu tô, faz menos 15 aqui no Polo Sul. Com aquele flow camomila, eu te indico sativa pra ganhar do Dudu. Eu manda rima, o meu flow é sempre opióide, o seu da morfla é tipo uma morfina. Mas o meu vice é igual mescalina, vende na boca igual cocaína. Enquanto os emissos em que é só flow, não dá show, toma um palco no assunto é rima. A segunda batalha é PTK vs Dudu, rapaziada, eu gosto demais dessa batalha. Tem muito flow, fatality, punchline, rapaziada, PTK vs Dudu. Se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa o like. Então bora lá assistir. Tindo X, 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 mas Dudu é só tentação. Esse cara que tenta, mas não consegue ser bom na apresentação. Você só bate, Dudu rebate, com o flow que bate no empate. Enquanto eu sou massa na pista, você carrinde, bate, bate. Você ficou, você volta, isso é bate, volta. Ou você, pera, você pensa. Sabe que agora Dudu é tipo a arma que tá assim e faz a situação que fica propensa. Eu não fechei no colso, cê bateu a mão. Mas sabe que agora o barril dispara. Manda sem bolar, mas a mão bate igual a sua, mas não é só, cara. É, mano, só que você não entende, eu porto o porte. É, X, tentação, só que aquele tenta sorte. Porque show a sua, mostra o fim da ensinada, o beat é. Você sabe o que vai perder, nem é PTK. Hoje o que te bate é o Patrick. Tem um mais dois, verso, tipo Rick e Maury. Mano, eu controlo o todo e eu uno o verso. É, esse tipo, boa. Mano, mandando nesse momento, tipo Rick e Maury. Te mato em cinco dimensões e apago sua linha do tempo. Ele falou que é tipo tentação, mas acabo com sua vida. Quem é bom, de verdade, não precisa de mais de uma tentativa. Oh, 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 oh. Show, Rick e Maury, mas agora cê repete. Eu sou Dragon Ball, tudo mais forte do Universo 7. X, tentação. Tô tipo a chante, mano. Esse é o dance. Você não entendeu nessa música, você tá mais para a last chance. Por que não o entende? Acha que é só ficar no rima dance dance. Só que, mano, é tipo The Strength. Você não entende o Dick Josh. Então pense. Eu sou Drake Josh, você nem I, Carly. Mas agora cê não tá comigo. Eu não sou X, tentação. Mas eu te bato sem chamar meus amigos. Siga, amigo. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? É better and good. A terceira batalha é Dudu vs Guerra, rapaziada. Essa batalha é a minha batalha favorita. Muito flow, muito fatality, muita punchline, rapaziada. Muita resposta criativa do Dudu. E eu gosto demais dessa batalha. Se inscreve no canal, ativa o sininho. Deixa o like e comente no vídeo. Dudu vs Guerra. Teve uma confusão no inferno. Me enviarem aqui o poeta morto. Sabe por que eu tenho flor e conteúdo? Porque eu sou bem melhor do que os otários da nação, nesse conforto. Ei, caralho, você sai desse? MC com pensamento, um pequeno me estressa. Pois, fala pra caralho, diz. E também você não tem conteúdo, você só fala peça. Ei, fala de uma peça. Nada que me peça. Eu sou uma peça nesse xadrez. Enquanto esses otários tão falando pra caralho, eu sou o L. Cavalo, então espera a minha vez. Ei, você não tá nessa parada. Sabe que eu ando muito de linha. Todos os movimentos, a qualquer momento, eu tô matando rápido, eu sou a rainha. Ei, eu não tô nessa, já matou. Com calma, eu sempre dou. É por isso que eu faço o que eu faço, pô. É por isso que eu ando aonde eu tô. Porque eu também batalhei, sabe o quanto eu te escutei? Eu te vi lá. Na hora de evoluir, também vou luir. Eu quero ver você me pegar. Ei, 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 ei. E vai morrer, ou vai matar, vai matar, ou vai morrer. E vai matar, ou vai morrer. Vai morrer, ou vai matar. Eu quero ver, eu quero ver. Sabe por que você quer chegar no meu nível? Porque eu tô à frente. Eu nem sei onde você tá, guerra pra mim é indiferente. Então, seja mais compresente, que você pode tirar o que eu sou. Não entra na minha mente, é que eu vou da mente. Se for uma armadilha, por isso que eu faço isso. Por mim, pela família, que a coroa tá ali. Ela veio pra me ver, vencer. É por isso que eu não posso falhar, eu não perco pra você. Ei, 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 ei. E agora, até com mãe, não manda decorada de perder na frente da mãe. Então, merece a metade de outra. Porque eu tenho a placa, mãe, o HD mudou de rota. É melhor em sério, não pode crer. São mais rápido que tipo, tudo tem SSD. Então, se me botam, LSD. Eu sou Michael Thomas, ou J. Fox, mais rápido que você. A quarta batalha, rapaziada, Dudu vs Coutinho, rapaziada. Eu gosto muito do flow Dudu nessa batalha. E também muitos fatales, rapaziada. Dudu vs Coutinho. Se inscreva no canal, ativa o sininho, deixa o like e o comente no vídeo. Bora lá assistir. E não quebra vidra, sai tipo o barco. Bebendo vinho, no copo de plástico, puta descarta. Ei! Ela me chama no banheiro. É por isso que você não consegue. Eu sou o barco, eu sou o vínculo, álcool e drogas. Não quiser, né? Cuidado com que você bebe. Mas, mano, eu não nego, nego. Tipo você que apagou a dinha, eu nunca tô sozinho. E é por isso que eu sei. Se eu quiser beber, bebo. E se eu quiser fumar o frio. Se eu quiser mudar, eu posso. Mas, bem tudo que eu posso me convém. Mas, tudo que convém é tudo nosso. E eu não sei o que é nosso, não. Já que até o tempo atrás era tudo nosso e os nossos eram irmãos. Hoje eu não sei quem é quem. Hoje eu não sei com quem eu me dobei. Uns estão perdidos, outros não se achando. Mas eu não quero procurar ninguém. Já que falaram que eu me acho todo. E eu nem quero procurar isso. A única parada que eu procuro. Eu ia falar que me achava. Era serviço. A quinta batalha, V.A.S. vs. Dudu. Rapaziada, essa batalha é muito boa. Eu gosto muito dessa batalha. É muito fatality, muito flow criativo do Dudu. Rapaziada, V.A.S. vs. Dudu. Se inscreva no canal, ative o sininho, comente no vídeo, rapaziada. E tomo. Bora lá assistir. Manu, sabe que hoje eu te bato e eu falo pra tu. Pois na rima você netante, a vitória você não acha igual a João Albu. Pois sabe, Manu, que sabe que eu mostro o esforço. Pois minha rima não é one piece, mas você pode chamar de tesouro. Mas eu bato nesse cara. Você sabe que você é vacilão, em questão de rios de rima. Sabe que eu faço a divisão e hoje eu me estico, Manu. Sabe que esse daqui é o evento, pois meu conhecimento estica em gol que te batem no talento. Ei, cê é o Blue, Dudu, o Jeep, ou de All Black Te ensinando como é que se faz rima, ganhando batalha à noite Tchau, rap, esses moleques tão fracos, tão opaco pro saco Cê vai, tá fácil, pois não importa quanto tempo treino Eu sou All Might, não sou frágil, então pode vir no soco Você quer treinar de clima, One Piece, tá bem? Tô tipo bala branca, eu morro em pé, não caiu pra ninguém Ei, não pode ficar moleque, não entende de nada Ou pode falar de bitch, de duro não tem guarda, ele é tipo espada Trava, mano, pois cê sabe que eu mando bem Tipo soco, bate e bater, eu só vou no One Punch Man Não sei se você não ganha, pois cê sabe que você não ganha Acho que você nem me bate e passa, nem se você fosse o Saitama Ei, cê falou de One Punch Man, aqui não tem porrada, tô numa boa Tente, fique tício, pois no X1 cê chama pessoas Ei, pode comer essa história, porque tícia, eu vou te explicar Pois sua história, se ele é ao contrário, começou da morte, é tipo um mangá Eu não vou no soco, vou no joguinho Sabe que hoje cê passa mal, pois no X1 ali não pá Eu deixo você pegar até o Rugal, você apanha meu mano Sabe que versus é do Zod, eu bato nesse cara na rima, sou tipo Sassori Ei, ei, ei O cara que bota ficha pro cara que não tem dinheiro pra poder jogar Sabe que cê é chacota e eu acho que você é mais chato do que os cara que é dono de bola Sabe que agora você é aqui na casa, é o tipo de cara que perde e fala Vou levar a bola pra casa Não tinha ficha, não tinha chinelo e não tinha dinheiro Mas sempre que me botava em campo eles me escolhiam porque eu era um artilheiro Sabe que esse cara perde no instante Quando é duplinha ele só me chamava porque sabia que ia ter refrigerante A sexta batalha já é considerada um clássico, como de sempre Dudu versus CH Rapaziada, os dois rimam muito, muito flow, muito fatality Rapaziada, eu gostei muito das respostas do Dudu nessa batalha Dudu versus CH Se inscreva no canal, ative o sininho e deixe o like e comente no vídeo Bora lá assistir Se liga aí Dudu De uma coisa que eu já tô relembrando A gente é amigo, mas agora tá acabando Uma amizade conflituosa igual a máfia e o Vaticano Eu quero ver você A caixa veio Dudu aqui para poder se assombrar Eu quero ver você levar pro coração Pode me chamar de MC Pills O cara da destruição O cara da destruição, rapá Máfia e Vaticano por baixo fazendo a grana rodar Eu sei que o ódio é só na frente das câmeras Mas é tipo gás, eu te boto na câmara Voltando ao tempo de batalha e fala Amizade não tá em jogo contra ti, mano Eu nunca aposto nada Põe fala, fala e só repete Fala que tá com o Real Punch, eu ganho a partida Você só plebe Você pode ser gás, por isso arruma intriga Tacando uma radiga e eu com a boca na botija Eu quero ver você, você vai passar Não tem disposição, é melhor você vazar Mas na verdade eu só fui bala de cuzão Você tá com a boca na botija Se fudeu que o fósforo tá na minha mão Meu velho, eu reclamo quando a botija tá ligada Meu amor é o parceiro, então é seu fim Eu apago e acendo a luz e te apresento a Boate Kiss Eu quero ver você, você vai sair vivo Caduzindo o Dudu, você vai correr feliz Boate Kiss vai acontecer de novo Pois o show é eu batendo em CH A casa sempre pega fogo Você pode botar fogo, mas eu não me desespero Botou fogo, eu me regenero Me chame de Nero Eu quero ver você, você vai sair com consciência Eu te mostro a toda a diferença Eu mostro que você é um bosta lá em Roma Ou até no Brasil, eu sou o César Reconstruir um império que você destruiu A última batalha é Dudu vs Mac L Rapaziada, eu gosto muito dessa batalha Muito flow, muita punchline Rapaziada, se inscreva no canal, ativa o sininho Comente no vídeo, então bora lá assistir Dudu vs Mac L O que é Scarface quando age? Eu não vou no mundo invertido Faz a intenção de valores Se seu cara acha que toma meus patos Então, você pode até voltar nesse passo No copaço, eu sempre passo Arrima voltando atrás Rapaz, falou que você é com a pedra Na treta, sem ir de arroa O meu ciclo pega fogo É mais No ciclo social que você vive Com os amigos de fã clube que você tem Então, no final de tudo Não tem palhaço Quando a máscara cai O diabo não é ninguém Obrigado a todos que gostaram do vídeo Se inscrevam no canal Ative o sininho Pra receber todos os vídeos e todas as notificações, deixa nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal Imensulo HD ativa o sininho rapaziada, se inscreva no canal comente no vídeo e não esqueça de deixar o top 15 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal Imensulo HD, tamo junto rapaziada é nóis, falou, rumo aos 600 mil inscritos